Aplausos Gol Carimba que é do camisão Número 10 é do Patrick Tá lá no fundo da rede Azul Ganhando do líder de Albaté de 2x0 O que você acha desse resultado? Os dois depois você fala porque tem o gol Gol Patrick na cobrança do pênalti Para o Azul Guilherme no gol do Maringá É a chance do terceiro gol Rê o gol Autorizado pelo árbitro Capricha Patrick É de perna à direita Olhou para o goleiro, foi para a batida Gol Fuzi É de perna à direita Setor defensivo do Toledo Bola lançada outra vez na entrada Olha o Patrick Já faz o primeiro passo E a bola vem na entrada Olha o surra Após essa passou tirando tinta Tinta-o É de perna à direita Até a próxima Tinta-o Fuzi O camisa número oito, Sheldon, para cima do Samuel, já fez a cobrança. Patrick, boa bola para Luan, vai para cima da marcação Luan, pode arriscar dali, vai bater para o gol, espalma o goleiro André Fellini. Vai ser autorizado, cruzamento para a área, subiu o marcão de cabeça, desviou, sobrou, Patrick, esse é o Bozel. Patrick, pode armar o contra-golpe, dá um chutão para frente para o Edson, na velocidade, a bola quicou, vai chegar na bola, vai pintar o gol de empate, cavadinha para entrar, para entrar, para entrar, salva o zagueiro. A bola sobra espirrada com o Stefano, pega a bola o Bozel, faz a ligação, buscando o Patrick aqui pelo lado direito, entrou na área, canhota na bola, bateu por canto, salva o goleiro André Fellini. É, o Dolfo Toski Marques, ligação lá na entrada da área, subiu o Áquila, sobrou ainda com o Patrick, vai bater para o gol, abacassar muito. E aí E aí E aí E aí E aí Maringá vai vencendo por 1x0, cruzamento na área, subiu o Bozel, afasta o perigo, Patrick, já pelou bonito, que bela jogada agora do Patrick. E aí 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 Edson E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Patrick dá uma acelerada, lança na frente para a chegada do centroavante, que é o Edson. Edson vai com ela lá pela ponta, vai tentar o cruzamento, está marcado, então vai voltar outra vez no Patrick. Patrick segura a bola e recebe a falta, falta marcada, favorecendo o Azores. Mendes para a cobrança do arremesso lateral. A bola veio lá na frente, subiu o JP. Na dividida, a bola sobra. O lançamento é feito, o Patrick toca, olha só. Se atrapalhou o jogador do Rio Branco, ficou no chão, escorregou e caiu. A bola tem escapado outra vez, lá vai o Patrick tentando botar a velocidade, aí tem falta em cima dele, né? Agora, chega ali perto, vamos ver, vai ter cartão amarelo para a camisa número 5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A bola tem escapado outra vez, lá vai ter cartão amarelo para a camisa número 5.